E aí galera, beleza? Eu sou o Leandro e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai estar colocando áudio no DJI RC, o controle com tela aí do DJI Mini Pro, o mini drone mais top da atualidade. Vamos estar conectando aí o Lanzi J12, microfone wireless sem fio, nessa criança aqui. Eu tenho aí uns três vídeos desse microfone wireless aqui, que ele não funciona no meu Xiaomi, mas ele funcionou aqui, pessoal, no meu controle DJI RC. Galera, aqui é o seguinte, a gente vai estar ligando o drone, apertando uma vez e segurando, e a gente vai estar conectando o Lanzi J12, microfone wireless, no controle DJI RC. Vamos tirar ele da caixinha aqui, lembrando vocês aí que esse microfone wireless não funciona no meu Mi 11, mas ele funcionou aqui, pessoal. Graças a Deus eu guardei essa criança aqui, com muito carinho, novinho. Aqui, eu comprei no AliExpress e ele funciona, quer dizer, ele não funciona para algum celular, mas para o DJI RC ele funcionou muito bem. Então, pessoal, como é que você vai gravar o áudio do DJI RC? Gravando a tela, tá bom? Aqui, pessoal, para gravar o áudio, a gente vai estar conectando nessa porta aqui, nessa porta USB, beleza? A gente vai estar conectando aqui. A gente vai pegar esse e um desse. Pode ver que ele já começou a piscar, pedindo pareamento, é automático, tá? A gente vai conectar ele aqui. A partir do momento que conectou, ele já fica já uma luzinha vermelha acesa, galera. Ele fica aqui, uma luzinha vermelha acesa e aqui já ficou o verde. Se eu apertar uma vez, Ó, tá vendo aí, ó? Uma vez o volume, aumentou duas vezes o volume, aumentou três vezes o volume, pessoal. Quando vai apertando aqui do lado desse botãozinho. Muito bom, muito top. Graças a Deus, galera. Guardei essa pecinha aqui, eu estava quase dando para um amigo, mas eu guardei. E eu vou estar usando aqui para estar gravando a tela do celular, passando o arquivo para o meu celular e fazendo a edição de áudio junto com a filmagem do drone. Aqui, pessoal, a gente vai baixar, arrastar para baixo aqui, vamos gravar o áudio e o áudio aqui já está gravando aqui, pessoal. Já está saindo minha voz aqui, ó. Som, som, teste, som, som, teste, som, som, teste, som, som, teste, som. O som já saiu, galera. Prendo na camiseta aqui, ó. Som, teste, som. Está preso aqui na camiseta, ó. Está vendo aí? Som, teste, som. E o áudio está sendo gravado. Agora, pessoal, a gente vai parar a gravação aqui, ó. Agora aqui, mesmo com ele conectado, eu vou mostrar para vocês que o som, ele foi para a tela aqui, ó. A gente vai rolar aqui para baixo aqui a tela e aqui já aparece aqui gravação da tela, pessoal. Então, na gravação da tela, a gente clica aqui em cima. Gravar o áudio Esse som está saindo do controle, pessoal. E a voz aqui, ó. Som, teste, som, som, teste, som. Som, teste, som, som, teste, som. O som já saiu, galera. Prenda na camiseta aqui, ó. Som, teste, som. Está preso aqui na camiseta. Está vendo aí? Som, teste, som. E o áudio está sendo gravado. Viu aí, galerinha? Como é que funciona? Agora, como eu vou passar esse áudio para o celular, pessoal? É muito simples, galera. Você vai usar um desse daqui, ó. Você vai tirar aqui. Vamos tirar isso aqui primeiro. Aqui você vai tirar o seu cartão. O seu, o micro SD daqui, ó. Você vai tirar o seu micro SD. Eu estou usando aqui o SanDisk Ultra. Vai conectar. Vai encaixar aqui no seu OTG. E vai colocar na porta USB do seu celular. E vai transferir o arquivos. Ligando o celular. E vou estar conectando aqui o OTG. Vou ter que arrancar essa capa aqui, pessoal. Para fazer isso. Aí, pessoal. Coloquei o OTG. E vou transferir para cá. E eu vou mostrar para vocês como funciona o PowerDirector, tá? PowerDirector. Que é o app que eu uso para fazer todas as minhas edições. A gente vem aqui, ó. Coloca lá. Explorar. DCM. Vamos achar agora aonde está o vídeo aqui, pessoal. Cadê aqui? Vamos explorar de novo. Download. Movies. Capture. Movies aqui. Está aqui, ó. Achei aqui, pessoal. Onde eu gravei a tela. Onde eu gravei a tela está aqui. Então, aqui, a gente vai clicar aqui nesses dois aqui. Vamos colocar copiar. Copiar. Colocar no armazenamento interno. E vamos jogar ele aqui dentro, ó. Colar. Está colado já aqui dentro da tela. Já passou para cá. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai lá, pessoal. No PowerDirector. Vamos abrir aqui o PowerDirector. Aí, galera. Abriu o PowerDirector. Vamos colocar aqui novo projeto. No novo projeto, vamos colocar aqui é mais. E agora, a gente vai estar colocando... Vamos colocar aqui qualquer vídeo aqui meu, aqui, ó. Colocar aqui um videozinho qualquer aqui. Vamos colocar esse aqui de... Esse aqui mesmo. Eu coloquei um vídeo qualquer aqui de Ilhéus que eu fiz com drone e com o Mavic Air 2, tá? E aqui embaixo, na parte de baixo do vídeo que vocês estão vendo aí, pessoal. A gente vai clicar aqui do outro lado aqui, ó. A gente vai voltar. A gente vai voltar. A gente vai clicar embaixo. Aqui no meio. Nessa setinha. Onde vocês estão vendo a setinha aí, ó. E agora, a gente vai clicar em vídeos. A gente vai para a segunda camada ali. Em vídeos, pessoal. Vamos achar aquele vídeo que a gente fez. Que foi esse aqui, ó. Vamos ver esse de cima. Gravar o áudio. E o áudio aqui... Já está gravando aqui, pessoal. Aí a gente vai selecionar esse aqui. Colocou no de baixo aqui, galera. A gente vai arrastar para baixo aqui, ó. Ó. Ou a gente arrasta para baixo para ele virar som. Ou a gente pode clicar ele aqui, ó. E deixar ele pequenininho na lateral. Deixando pequenininho na lateral. É só colocar aqui, ó. Gravar o áudio. Espera aí. Deixa eu tirar o som desse aqui primeiro. Aí, galera. Aí fica assim, ó. E o áudio aqui... Já está gravando aqui, pessoal. Está saindo a minha voz aqui, ó. Som, som, teste, som. Som, teste, som. E aí, galera? Som, teste, som. Agora... Já saiu. Deixa eu dar um pause. Eu posso também... Está deixando ele só como áudio no PowerDirector. Jogando ele para baixo aqui, ó. Joguei ele para baixo. Aí ele fica só como som, ó. Gravar o áudio. E o áudio aqui... Já está gravando aqui, pessoal. Já está saindo a minha voz aqui, ó. Som, som, teste, som. Som, teste, som. Som, teste, som. Som, teste, som. O som já saiu, galera. Jogando aí, pessoal. Posso dar um voltar também, que ele volta lá para cima. E aqui eu posso estar colocando aqui para o outro lado. Posso estar aumentando a tela, ó. Posso estar fazendo o que eu quiser com essa imagem aqui. Posso estar mexendo as configurações. Esse app aqui, ele é pago, tá, galera? A versão gratuita, ele fica o nome no final da tela. Eu não gosto disso. De propaganda, de app nos meus vídeos. Eu gosto só de aplicativo pago, tá bom? É o melhor que tem. E é isso, galera. Vou ficando por aqui. Deixa o dedo no like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho para as novas notificações. Logo mais aí tem bastante voo para vocês. Com o DJI Mini 3 Pro, tá? Galera, vou deixar o link de compra na descrição. Do Ulanze J12, microfone wireless. O aparelhinho é top demais, tá bom? Ele não funcionou no meu celular, mas funcionou muito bem no meu DJI RC. E é isso, pessoal. Muito top. Gostei muito dessa conectividade aí do Ulanze com controle. Vou colocar de volta aqui, ó. Fui.